Olá pessoal, doutora Rápida Graziane, nutrição prática, tudo bem com vocês? Conforme o prometido mês de férias, mês especial, que você quer opções de lanches. Hoje eu vou trazer para você o pão de queijo mais prático que você já viu. Mas antes de você assistir esse vídeo e aprender esse pão de queijo tão simples e tão prático, eu te convido, inscreva-se no meu canal, ative o sininho, assim você vai ficar por dentro de todas as receitas que eu trago toda semana. Olha, essa receita vai salvar a sua vida. Sim, para você não ficar refém daquele pão de queijo industrializado que você compra congelado. E nem ficar refém da quitanda. Sabe por quê? Porque essas receitas tradicionais carregam em si muito óleo. E o óleo, além de ser pró-inflamatório, é excessivamente calórico. Hoje eu vou ensinar para vocês o pão de queijo mais prático e mais saudável que você já conheceu. Então, bora lá? Nessa receita, nós vamos precisar de ingredientes que você tem na sua casa. Nós vamos usar dois ovos, um copo americano de tapioca, nós vamos usar um copo americano de queijo ralado, nós vamos usar fermento químico e uma pitadinha de sal. Gente, é muito simples. Primeiro nós vamos quebrar os ovos. Lembrando que é sempre bom separar um de cada vez. Você quebra separadinho para não levar nenhum susto. E os ovinhos, sempre os primeiros da receita, para você já garantir que vai ficar uma massa homogênea. E aqui eu vou bater levemente com o fuê. Agora eu vou adicionar a tapioca. Doutora Rábila, por que eu não posso acrescentar o polvilho? Você pode acrescentar o polvilho, desde que você hidrate ele antes, para que ele fique na consistência de tapioca. Esse é o grande segredo, para você não precisar escaldar com óleo. Ah, isso você não imaginava, não é verdade? Agora nós vamos mexer e adicionar o queijo, afinal é pão de queijo. E aqui, agora, nós vamos adicionar uma pitadinha de sal. Mas é uma pitadinha mesmo, porque o queijo já tem sal na sua composição. Então, para você não ficar com uma receita salgada. Eu, particularmente, gosto do sabor natural dos alimentos. Então, eu vou colocar bem pouquinho, uma pontinha mesmo da colherinha de chá. Mas você, na sua casa, de acordo com o queijo que você usar, você pode usar um pouco mais de sal. Aqui, eu estou usando um queijo ralado, que tem um pouquinho mais de sabor concentrado do queijo. Então, eu não vejo necessidade de usar mais sal do queijo, tá? E agora, nós vamos adicionar uma colher de chá de fermento, tá? Fermento químico mesmo. E a nossa massa está pronta. Olha que simples! Você pode chamar até as suas crianças para te ajudar a fazer o lanche da tarde. Não é simples e muito fácil? Agora, nós vamos dividir essa massa em formas, tá? Eu trouxe essas forminhas que nós usamos para fazer cupcake. Dá super certo! E você pode assar na sua airfryer. É muito rápido e você vai gostar do resultado. E se você não tiver airfryer, você pode assar nas forminhas no seu forno convencional. A consistência é bem diferente do pão de queijo tradicional. Mas vocês vão se surpreender com o resultado final. Aqui no canal, eu tenho outras receitas para você usar no seu lanche da tarde. Eu tenho uma receita deliciosa de biscoito de queijo que também não vai hora e você faz na airfryer. Gente, é um sucesso! Aproveite a série, chame as crianças para ir para a cozinha preparar os lanches. Vai ser muito bom criar memórias. E agora, eu vou salpicar um pouquinho de queijo e levar para o forno, que no meu caso, eu vou usar a airfryer. Gente, e algumas informações importantes para vocês. Na minha airfryer, eu precisei de 10 minutos a 180 graus. Gente, foi o suficiente para a gente ter... Olha só, que lindos! Olha só, gente! Dá para ver aí, pessoal? Comenta aí para mim nos comentários. Gente, que lindo! Olha como eles crescem! Então, gente, essa receita, ela rende 6 unidades desse tamanho, tá? Na minha airfryer, como vocês viram, cabe 4 unidades. Então, aquela massa restante ainda dá para fazer mais 2 unidades. Mas, na sua casa, você pode optar por fazer desse tamanho, por fazer porções menores, tamanhos menores. Assim, você tem um rendimento maior. Mas, quer uma reflexão? Nós usamos uma xícara de tapioca. E, talvez, você tenha o hábito de fazer tapioca e você precisaria de uma xícara daquela quantidade para fazer uma tapioca. Então, você precisaria de muito mais carboidratos para fazer um lanche para mais pessoas. E aqui, como nós usamos proteínas, como ovos, queijo, a gente tem um ótimo rendimento e é uma alimentação que vai proporcionar mais saciedade. E, gente, um pão de queijo quentinho assim que você mesmo faz é maravilhoso, não é verdade? Conta para mim nos comentários o que vocês acharam dessa receita. E aqui, gente, olha que lindo. Pães de queijo quentinhos para a sua família. Eu desinformei porque eu acho que fica mais charmoso. Mas, se você quiser oferecer na forminha, também não tem problema. A criançada vai gostar. Gente, agora é a hora que eu gosto tanto que é a hora de experimentar. Gente, e esse pão de queijo, eu tenho certeza que vai te conquistar. Coloque para mim nos comentários o que você achou dessa receita. Você já tinha visto um pão de queijo tão prático e tão nutritivo? Coloque para mim nos comentários. E se você gostou dessa receita, confira outras receitas de lanches aqui no canal. Tem um bolo de banana maravilhoso que, com certeza, você também vai gostar e é uma opção muito saudável para o lanche da tarde. Vamos lá experimentar comigo? Faça ele também. Lembre-se de deixar o seu joinha, compartilhar para mais pessoas terem acesso a informações de receitas saudáveis e práticas. Gente, é uma delícia. Você não vai precisar mais usar nada industrializado. Agora, rapidinho, você faz o pão de queijo da doutora Ravlan. Você vai gostar. A teoria está lançada. Agora é com você, na nutrição prática. Um beijo e vamos de pão de queijo.